Oi pessoal, bem-vindo no canal de jute.com, meu nome é Neide, no vídeo de hoje eu vou fazer quibe assado e vou compartilhar com vocês. Eu vou ocupar 250 gramas de farinha de quibe, cebolinha, hortelã e coenco. Vou ocupar um tomate, uma cebola, três dentes de alho, pimenta síria e pimenta do reino. E vou ocupar 200 gramas de requeijão. Vou colocar também 50 gramas de queijo ralado. E vou ocupar azeite e 800 gramas de carne moída. E sal. O sal é a gosto. Vou agora hidratar. Vou colocar aqui. Vou colocar mais ou menos uns dois dedos. A água está bem quente, viu gente? Acima do quibe para hidratar. Aí, eu vou deixar aqui agora hidratando. E vou colocar aqui agora... Ó, vou colocar um pouquinho de sal, mas qualquer coisa eu coloco mais, ó. O sal. Vou colocar também aqui dentro. O temperinho. Vou colocar um pouquinho de sal, mais um pouco de sal. E daqui a pouquinho eu vejo, precisa mais. Vou colocar mais, ó, um pouquinho. Para não ficar muito ressecado. Vocês podem colocar umas duas colheres, mais ou menos, de óleo de oliva. Agora, eu vou colocar, ó. Já ficou boa aqui, ó. Óleo de oliva não, meu Deus. Azeite de oliva. Tá vendo como que ficou? Se ficar com um pouquinho de água, vocês podem passar na peneirinha. Agora, a mão na massa. Tem que ser agora a sua mão. Minha mão já está limpinha. Eu cortei o vídeo um pouco para hidratar bem aqui, ó. Agora, é só fazer assim. E vocês vão vendo se precisa de mais sal. Vocês vão controlando aí. Vou misturar bem aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, de azeite. Já me enfri bem aqui, para dar lida. Agora, eu vou dividir no meio, para eu já colocar aqui no meio para trás. A forma que vocês colocam, o que vocês tiverem na casa de vocês. Pronto. Vou fazer assim. Vou dividir aqui no meio. Aqui, eu coloquei azeite aqui dentro. Já coloquei azeite. Agora, eu vou fazer uma camazinha aqui embaixo. Se vocês quiserem diminuir na carne, tudo bem. Não é difícil, não. É bem simples. Se vocês também não quiserem colocar. Tem gente que não coloca requeijão. Não coloca o queijo. Agora sim, eu vou colocar, ó, o requeijão e o queijo ralado. Ó, como que já está aqui, agora eu já vou colocar o requeijão. Vou esparramar aqui um pouquinho. Gente, faz aí. Esse aqui, ele fica tão gostoso. Se a família de vocês for pequena, pega uma receitinha aí na internet. Ou então, uma receitinha menor. Ou então, vocês diminuem na cebola. Corta uma cebola pequena, ou meia. No tomate. Em vez de ser 800 gramas de carne moída. Vocês colocam só 5,2 gramas. Quem não tem cachorro, tem que caçar com gato. Aí. Agora eu vou colocar o queijo ralado. E eu vou colocar o resto do queijo aqui por cima. Aí. Minha mão tá limpinha, viu, gente? Não se preocupa, não. Pronto. Agora eu vou colocar o outro topo aqui por cima. Pronto. Aí. Pronto. Vamos usar a obra de novo. Aí. Vai ter uma alisada aqui. Aí. Pra ficar bonitinho. Agora eu vou fazer Desse jeito aqui Fazer um charme Deixa eu fazer mais ou menos Um risquinho aqui Que eu não sou boa Para fazer esses riscos não Fazer Fazer assim Agora eu vou Fazer esse aqui Gente, se vocês gostam Desse tipo de vídeo Dá um joinha para mim Só sendo assim que o Youtube Vai entender que vocês gostaram Do vídeo Agora eu vou Afundar aqui, mais um pouco Eu espero que vocês gostem Estou gravando Sozinha Vou jogar mais um pouquinho De azeite em cima Olha que bonitinho Vocês não precisam exagerar no azeite não Viu gente É porque eu gosto Para não ficar aquele Ressecado Olha Agora eu vou levar para o forno Quando estiver bem assadinho Eu trago para mostrar para vocês Olha gente Já terminei Olha que delícia Agora eu vou cortar Vou mostrar um pedaço Para vocês Se vocês gostou do vídeo Não esquece do meu joinha Meus amores Olha aqui como ficou Não ficou Não ficou um quibe Ressecado Está uma delícia Olha aqui meus amores Já terminei meu vídeo Era só isso mesmo Tchau gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de querer Tchau